Fabinho, que onda é essa cara? Tô muito louca de bala, cara Eu vou te falar, aqui é tudo no 0800 Eu não sou puta, sou amiga deles, mas eu tô muito doidona Tô dando mesmo, ainda paguei tudo Entendeu? Não tenho necessidade de defender pra não dar porra nenhuma Só que eu tô com tesão e eu tô dando, entendeu? Eles tão me comendo gostoso e eu tô dando Mais um lançamento do Murilo Azevedo Olha só essas meninas, olha só essas meninas, bandida periculosa Olha só essas meninas, bandida periculosa Ela se ama e senta na piroca Ela se ama e senta na piroca Pra fora o pico verde, senta pro novinho, vai sentar pra tropa Se tua filha é demais, deixa ela fazer o que bem quer E tua filha é demais, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela tá pra quem quiser A sereca é dela, ela tá, tu entendeu, entendeu? E tua filha é demais, deixa ela fazer o que bem quer E tua filha é demais, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela tá pra quem quiser A sereca é dela, ela tá pra quem quiser E a sereca é dela, ela tá pra quem quiser Vê se não fica puta Vê se não fica puta Vê se não fica puta Chugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Legenda Adriana Zanotto